Eu vou de boa, eu tô legal, na hora do almoço põe no palo sujeiro Que gostoso, Turminha! Bom saber que você tá no meio de mais desse sabadão Minha tia, vem que vem, vem pra Record Eu vou de boa, eu tô legal, na hora do almoço põe no palo sujeiro Eu vou de boa, eu tô legal, feliz sábado pra você, bom saber que você tá no meio de nós Deu meio-dia? Botei no seu gosto? Pode botar que eu gosto O balanço tá no ar, sem asa e sem turbina Convocando a equipe que tá na guerra, sapeca dentro da rua, sapeca filhote Bandidos invadem salão de beleza na serra Eles ameaçaram a dona do estabelecimento, chegaram a apontar a arma para a cabeça dela Os clientes também foram rendidos Mecânico de 26 anos que foi esfaqueado durante uma briga em uma loja de conveniência na serra Será submetido a uma terceira cirurgia hoje Nós conversamos com a mãe dele E até agora, o suspeito ainda não foi localizado Suspeito de vários homicídios e de tráfico de drogas É preso durante uma operação feita em bairros de Cariacica e Viana Armas e drogas foram apreendidas Uma mulher também foi detida Será que tem remédio? Funcionários e proprietários estão assustados com a onda de assaltos em farmácias e drogarias Aqui em Vila Velha, um homem invadiu uma residência para furtar objetos E trancou uma comerciante com a filha de um ano dentro do quarto O suspeito foi perseguido por moradores pelas ruas do município E ainda foi espancado É agora que o bicho vai pegar É, o fim do suspeito Acabou, caô Valesce começou Valesce começou Acabou, caô Valesce começou Valesce começou Capiruleta 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 Vamos saber que você está no meio de nós Que goleiro, hein? Você é do Matêncio ou da associação? Aqui Meio de dois O balanço está no ar, sem asas e sem turbina Agradecendo o carinho da sua audiência A audiência incrível no último sábado Obrigado pela minha endereça de ponta a ponta Obrigado também pelo carinho Você que está desde cedo acompanhando a programação da TV Vitória Record TV Aqui?